Função da vela e princípio de funcionamento A vela de ignição fica localizada no cabeçote do motor dos veículos. Sua principal função é conduzir a corrente elétrica gerada no transformador até a câmara de combustão e transformar em centelha elétrica de alta tensão, o que dará início à combustão, ou seja, a queima da mistura ar-combustível. Principais características de uma vela de ignição A vela de ignição trabalha em condições extremamente difíceis e para que ela possa resistir a estas condições adversas, elas devem ter as seguintes características construtivas. Resistência a altas pressões No momento em que ocorre a expansão dos gases na câmara de combustão do motor, são geradas altas pressões que podem chegar a 50 kgf por centímetro quadrado. Resistência a choques térmicos No momento em que a mistura é admitida na câmara de combustão, quando a válvula de admissão é aberta, a temperatura de entrada da mistura ar-combustível em torno de 70 graus e a temperatura de pico na câmara pode chegar próximo a 2.500 graus. A vela deve resistir a esta grande variação de temperatura sem sofrer danos. Resistência dielétrica Os sistemas de ignição mais modernos estão trabalhando com tensões máximas de 20.000 a 30.000 volts. As velas devem resistir a estas tensões sem apresentar fuga de corrente. Resistência à corrosão química Durante o processo de queima do combustível, são gerados diversos gases que são corrosivos. A vela deve resistir a esta corrosão química. Requisitos para uma boa combustão Os principais requisitos para uma boa combustão são A mistura ar-combustível Para cada condição de funcionamento do motor, existe uma mistura ideal. O motor deve apresentar um mínimo de compressão especificado pelo fabricante do motor para o seu correto funcionamento. O sistema de ignição deve fornecer a alta tensão no momento correto e nas condições necessárias para o correto funcionamento do motor. Codificação da vela NGK A codificação da vela NGK é muito importante, pois além de demonstrar as principais características da vela, identifica mundialmente a vela NGK. O primeiro grupo de letras identifica o dimensional do castelo metálico, diâmetro da rosca e medida do hexágono. O segundo grupo indica a característica de construção. O terceiro grupo indica o grau térmico. O quarto, o comprimento de rosca. O quinto, as características principais. O sexto, a folga entre eletrodos em milímetros. Para as demais codificações das velas NGK, consulte a nossa tabela de aplicação. O quinto, o quinto, a faliels במ�ão.